O ex-ministro e ex-secretário da Educação, Paulo Renato Souza, foi homenageado pelo Estado de São Paulo como patrono da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Professores. Ele foi o responsável pela idealização da unidade. Para mim, como filho, é um orgulho muito grande, não só pelo que representa para toda a sociedade de professores, para a educação, mas também como cidadão brasileiro. Quer dizer, a gente saber que essa iniciativa foi uma iniciativa dele e que pode ser replicada em outros estados, por exemplo, é um orgulho muito grande. O ministro Paulo Renato, ele deixou um legado fundamental para a educação brasileira. Todos os marcos legais, institucionais, as políticas públicas mais importantes para a educação básica brasileira foram implantadas por ele no governo Fernando Henrique Cardoso. É um FUNDEF, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, o Sistema Nacional de Avaliação, o Sistema de Estatísticas, Enem, Saeb, Provão, Avaliação do Ensino Superior, tudo isso é, digamos assim, criação do Paulo Renato. Eu acho que nós devemos muito a ele por ter tido uma visão tão ousada e corajosa de implantar tantas inovações. Eu acho que nós devemos muito a ele por ter tido uma visão tão ousada e corajosa de implantar tantas inovações.